Pode me chamar e me pedir é me rogar Que podem mesmo falar mal Pegar de mão que não faz mal Pode preparar milhões de faces à lua Que não vou ir, melhor nem pedir Que não vou ir, não quero ir E também pode me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que é melhor de parecer Pode me espalhar que estou cansado de viver E quer uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você E eu E aí 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 Pode me chamar e me pedir é me rogar E pode mesmo falar mal Pegar de mão que não faz mal Pode preparar milhões de faces à lua Que não vou ir, melhor nem pedir Que não vou ir, não quero ir E também pode me intrigar Até sorrir e até chorar E também pode imaginar O que é melhor de parecer Pode me espalhar que estou cansado de viver Que não tem certeza E aí Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.